Maria muito sapeca Como é que essa Maria desce tanto até no chão Preste atenção galera Aumenta o paredão que a Maria desce mais Oi, desce Maria Oi, desce Maria Oi, desce Maria Sobe Maria Sobe Maria Sobe Maria Sobe Maria Sobe Maria Desce Maria Desce Maria Sobe Maria Sobe Maria E esse sumir é papazón Papazón Olha a Maria Desce Maria Desce Sobe Maria Sobe Maria Sobe Maria Sobe Maria Sobe Maria Sobe Maria Olha só, deixa baixinho, deixa baixinho aí Cadê o gritão das mulheres danadas daqui? Eu quero as mulheres fogosas daqui de conquista com a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça Bota a mãozinha na cabeça Agora desce, vai E minha galera vai no chão Eita vai, eita Eita vai no chão Eita vai no chão Vai, e vai no chão Fica lá no chão Agora sobe, vai Eita Eita Desce Desce Maria Desce Maria Desce Desce Maria Desce E agora sobe Sobe Maria Sobe Maria Sobe Sobe Maria Em Pina, em Pina, em Pina, em Pina, bom Oh, coisa boa demais Nem o frio daqui de... E faz o sinalzinho da amizade Faz o sinalzinho da amizade Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar E afogar as mágoas e depois namorar Ah, e depois? Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque hoje a noite vai ser nossa Desce 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 Vamos sair pra tomar uma lá no bar E afogar as mágoas e depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Camarra redonda para poder namorar Porque hoje a noite vai ser nossa Vamos, vamos, vamos dar dois anos Vai, chão, chão Sacada esse que o povo sai lhe lhe Vamos, 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 vamos Esse swing papazônia envolvente Puxa no pianinho Pica-papo Barbazônia Tá gostoso, tá demais Barbazônia Vamos de mais sucesso E é o Fabinho Ao vivo em conquista Se acredita Olha onde eu vim parar Mas como eu vim imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco Espera mais um pouco e tu vai ver Porque você não sabe o sentido de amar E olha onde eu vim parar Industry Uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Porque você não sabe o sentido O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Papazô E esse suminho é papazô E quem gostou fica em silêncio E agora faz barulho nessa azor Obrigado gente Vamos fazer aquela baixaria gostosa Salve salve todas as bandas de pagode de Salvador Papazô Eita caralho Eita desclamba Eita caralho Eita desclamba A novinha tá pra onda E na pista ela detona Ela não bebe Ela não bebe Ela não bebe A novinha tá pra onda E na pista ela detona Ela não bebe Ela não bebe Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma swing do papa Toma, 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 Ela não bebe Ela toma Cadê o gritão das novinhas de coquete? Ela toma As novinhas tão pra onda E na pista ela detona Ela não bebe Ela toma Quebra, 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 vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Tá gostoso? Vai, toma, toma Vai, toma, só gostoso Vai, toma, toma Quebra, 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 vai Toma, 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 toma Vamos de mais sucesso Aí, ó Alô, já filma, cabeleireiro, tamo junto Tudo legal Tá gostoso? Tá gostoso? Chamei ela pra sair Mas eu tava desarrumado Não sabia se eu ia de sandália Não sabia se eu ia de sandália Não sabia se eu ia de sandália Chamei ela pra sair Mas eu tava desarrumado Não sabia se eu ia de sandália Não sabia se eu ia de sandália Não sabia se eu ia de sandália Mas antes de sair eu passei na loja dos meus amigos De atraso, depois peguei o sapato lá na Jade Sem Portes E tamo junto e misturado e fui ver ela Eu tô com bigode fininho, cabelinho na regra do vacenta Vai de caberereca Com bigode fininho, cabelinho na regra do vacenta Eu tô com bigode fininho, cabelinho na regra do vacenta Vai quebra, quebra, vai Vai, vai, vai Trouxe um presente pra você Eu trouxe uma aliança Meu nome é Fabinho, o magnata vem depois Salve, salve, banda La Fúria Meu irmão magnata que eu amo de paixão Mas é que o cara errou e agora eu sou Manoel, Manoel, Manoel Manoel, vai, para, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Trouxe um presente pra você Sério, amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, mas seu nome é Fabinho Tá escrito outro nome nesse anel Ai, ai, ai Mas é que Max errou e agora eu sou Vou embora Manoel, Manoel, Manoel Para, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Eita! Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima O Epapazone O Epapazone O Epapazone O Epapazone Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros Hoje o uísque é liberado Semana, tô preparado Tira o pé do céu, vou fora Mas o que tem pra hoje É festa e o bimba Elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha tá novinha Já tá pronta pra sentar E elas bebem a gente Elas bebem a gente A novinha Quebra perto Senta, senta, senta Percussão Percussão, percussão, percussão Elas bebem a gente Elas bebem a gente Senta, 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 senta Mas o que tem pra hoje Quem gostou bate na palma da mão O que é que é isso? O que é que é isso? Papazone Gratidão, gratidão Total a todos Vamos nessa, Papazone E pensa que eu nem reparei Que você passou em clara a madrugada inteira E quase que eu nem te conheço Revirando do avesso a minha carteira E procurando em minhas coisas Algo que alimente esse ciúme sem sentido Que eu vou observando tudo E morrendo de vontade de dormir com ti O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achou que nem existiria eu Olha bem no meu olhar E você vai notar, enfim Que dentro de mim Um amor se fez Desde o dia em que eu te vi O que eu não faria Pense amor vencer Que louco eu seria De perder você Sem o teu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem O que eu não faria Pense amor vencer E o que eu seria De perder você Você me faz tão bem Você me faz tão bem Vamos de mais sucesso Deixa comigo E já fazia um tempo Que não parecia Já fazia um tempo Que não procurava Já fazia um tempo Que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem Que eu não esperava Com uma proposta Quase irrecusável Passar a noite no motel Eu me arrumei Te encontrei naquele posto No canto, cabelo, curto, amor E eu senti Daqueles que tocou os pés no céu Daí pra frente Eu lembrei cada segundo Nós dois no quarto Rádio bem baixo no fundo Fazendo serenatas Pra gente se amar Tentei com o coração desprevenido Jurei que te amava Pelo menos ouvido Pelo menos que você Que não me ama Depois das doze horas Você some Salva meu contato Com outro nome Em cima de suspeita Joga o bracinho pra cima Pro lado e pro outro Vem, vem E o E esse swing Papazone Eita coisa boa Papazone É pra descer do cavalo Papazone E nas teclas ele Fica pau Papazone Já tá rolando Os paredões já tá focando As meninas tão descendo Os cabras tão tudo olhando E desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce do cavalo E pra curtir no paredão E pra curtir no paredão Desce do cavalo E desce do cavalo Pra curtir Fum Desce do cavalo E pra curtir no paredão Desce do cavalo Pra curtir no paredão Desce do cavalo Desce do cavalo E pra curtir no paredão Desce do cavalo E pra curtir no paredão Desce do cavalo Desce 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 Quem gostou de gritar Ui! Coisa boa demais Papassoni E beija as dentes como um sol O teu abraço quente é meu lençol E o tempo não passa sem você E curte o que custar, te espero Pois quando eu se encontrar, só quero Faz a vida inteira, quero ouvir você Amor do meu lado, seja onde Quebra, totinho! Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto só o tempo pra dizer Vambora! Assusta, beijo, amor demais Adoro a voz que a gente faz Você é especial, vossa vira o carnaval Com você é nota 10, não tem igual Se quer um dedo, vai me ver Eu tô lidando com você Nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Tá gostoso! Esse zumbi é papassoni Vem, vem, vai! Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter vocês Amores do meu lado, seja onde for E tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você E o resto... Quero ouvir, quero ouvir, vem alto! Assusta, beijo, meu lençol Não tem igual pra dizer Você é especial, vossa vira o carnaval Com você a nota 10 não tem igual Se quer viver, vai me ver, eu também tô com você Nosso amor é de bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Aqui na frente tá bonito, tá bonito E esse swing é pra fazer Oh, Pepe